Este trabalho é um trabalho conjunto entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Farmácia, nomeadamente os laboratórios de microbiologia e farmacognosia. O Helicobacter pylori é uma bactéria negativa que habita o estômago e que causa diversas patologias gástricas e extra-gástricas e tem uma elevada prevalência, surgindo em 50% da população mundial e em Portugal há estudos que indicam que 84% da população está afetada por esta bactéria. Existem diversas terapêuticas de erradicação, mas todas elas são muito agressivas, com muitos efeitos secundários e que levam muito facilmente ao abandono das mesmas terapêuticas. A maioria das terapêuticas envolve a toma de 3 antibióticos em simultâneo durante duas semanas e também de um protetor gástrico. Neste estudo, nós pretendemos estudar os tratos de plantas como adjuvantes da terapêutica contra o Helicobacter pylori. Para isso, fizemos estudos de atividade de dois tratos, que são a Grimónia eupatória e a Fragaria vesca e também de uma fração desta última, que estes estudos foram feitos in vitro e verificámos que todos os dois tratos e também a fração tinham atividade anti-Helicobacter pylori, independente do perfil de resistência aos antibióticos e do seu perfil de virulência. Assim, achamos que existe a possibilidade de utilizar estas substâncias, estas frações ou estes extratos como novos compostos naturais anti-Helicobacter ou como coadjuvantes na terapêutica antibiótica. Estes estudos foram estudos preliminares e pretendemos continuar outros estudos com células gástricas como modelo para os novos estudos. Estes estudos foram estudos.